Toda a equipe, há muita gente que sempre apoia a humildade, porque isso é constante, né? E a gente tá trazendo pra vocês um trabalho muito legal, que é uma coisa diferente, diferencial. É tirar eles do holocausto e trazer pra o quê? Pra uma música mais... com charme. Glim, a Gladio Kame. Bom, é isso. Tô trazendo, quero chamar ela Jailma. Uma salva de palmas pra Polly, por favor. No grupo ela se chama Polly. Tylon, também quero chamar Tylon. Pode ir pra os seus lugares, por favor. Isso.